Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui, estou com o Beaver Bast, mais um joguinho aí da minha infância. Eu não me lembro muito bem desse jogo, pra falar a verdade, mas eu olhei e eu acho que eu já joguei, então vamos trazer aqui como joguinho da infância. Outra coisa, eu tô pensando em trazer um compiladinho de vídeos de joguinhos, porque tem muitos jogos que vai ter tipo 2 minutos. Ele, tipo, num vídeo, como segundo vídeo de 2 minutos, eu acho que é bem ruimzinho. Então, eu vou pegar os jogos que são mais curtinhos, menores assim, e vou fazer um compiladinho, ok? Vamos ver que jogo é esse aqui. Ah, lembrei, esse é um jogo de distância, de ângulo, vamos colocar o ângulo pra cima e um pouquinho mais pra cá. Ah, esse aqui é um jogo de ângulo. Ups, foi pra caramba. Tá, 90 graus, vamos colocar em 100 graus. 11%. Uh, mas tá no ângulo certo, vamos colocar em 20%. Hum, ainda não. 33%. Aê, 33%. É meio que a gente tem que chutar, porque não tem onde ver. Eu vou colocar 21%. Uh, 26%, eu acho. Nossa, ainda não. 29%. Não, 30%, vai. 30%. Aí. Agora tá bem, vamos colocar 50%. Ah, foi game over. Vamos de novo. Eu não sei se é o mesmo local. Vamos aqui de novo, vamos ver. Ó, tava em 100%. Tava em 30%, se não me engano, o primeiro. Vamos ver. Nossa, 33%. 33%. 33%. 33%. 33%. Isso. Não, tá mais perto. Vou colocar... 18%. Não, tá muito mais perto. Vou colocar 11%. Colocar 27%. Colocar 27%. Isso aqui é mais ou menos chocotômetro, porque não tem cálculo, não tem isso. Não tem como calcular a longitude com o ângulo e a potência. É meio chocotômetro isso aqui. Uau, aí... Porra. Ah, beleza. Mas então, galera, como eu tinha falado, não tem mais o que mostrar desse jogo. É isso. Deu 3 minutos. Eu não vou deixar o vídeo com 3 minutos. Então, vamos partir para outro joguinho, vamos ver o que que não consegue. Ok, galera. Tamo com mais um joguinho aqui, que eu nem me lembro muito bem como que era, mas eu lembro que eu jogava, que é Acorns, Acorns, é Acorns, é que tá Acorns, mas o jogo em si, aqui na playlist, tá chamando Arcons, mas agora eu não sei, na playlist tá Arcons, mas o jogo é Acorns, mas tudo bem, Acorns Big Adventure, Adventure, é um joguinho bem simples, tá, muito simples, eu vou jogar ele, tipo, razualmente, como eu jogava antigamente, que é, pegando todos os cogumelos e matando tudo que eu vejo na frente. Esse era o tipo de joguinho que eu jogava. E, tipo, naquela época, isso aqui era muito divertido, porque era época de Mario, e, tipo, é, plataforma, todo mundo tava querendo jogar plataforma e tal, então, meio que isso tava em alta, joguinhos de plataforma, então não estranhem de, tipo, nossa, eu acho que eu perdi cogumelo, ih, perdi cogumelo, putz, então não estranhem, se, tipo, ter muito jogo de plataforma, porque naquela época realmente existia muito jogo de plataforma por causa de Mario, Sonic também, mas acho que Sonic nem tanto, assim, Sonic fez a indústria, mas não tanto quanto Mario, beleza, esse aqui eu acho legal, que, tipo, vai vir de vários, tamanhos, acabou, oh, caramba, eu não peguei o cogumelo, esse cogumelo aqui é meio troll, porque, tipo, você não pode encostar no, no bagulho, então você pode pegar esse daqui, ok, checkpoint, eu acho que aqui é um checkpoint, pegar os cogumelo, deixa eu, e pra cá, sabia que ia desaparecer, beleza, acho que esse aqui é morte, não é? Não, não foi morte, beleza, 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 foi, aqui é a última? É, aqui é a última, aqui é o shoppingzinho, que eu não me lembro como é que entra, é, aqui, não, aqui, não, porque não tem botão, só tem alguns, tá, entra, entra, será que eu tenho que ir com o mouse, porque, no próprio jogo, o menu do jogo, mostra os botão que tem, então, tipo, mas eu sei que tem como passar por cima, pra ir pra próxima fase, mas, buga, ó, depois eu vou vir aqui por cima, aí, eu morri, e agora eu tô na outra fase, só que aí que tá, eu não lembro se isso aqui é a outra fase, ou é aquela parte de trás, lá, que eu, tinha morrido, porque não tem mais como passar daqui, tanto que era até aqui que eu jogava, porque não tem como passar daqui, ó, viu? A câmera não acompanha, mas, então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, esses foram os joguinhos, aqueles joguinhos de topeira, meio aleatório, que é, tipo, mas era interessante, na época, e AtoCores, ou Acornes, mas, é, é isso, espero que vocês tenham gostado, foram dois joguinhos, aí, da minha infância, e, no próximo vídeo, eu vou tentar trazer uma saga, aí, de um joguinho que eu gostei bastante, provavelmente, eu vou zerar ele, tipo, bem rapidinho, porque eu joguei bastante esses jogos, então, tipo, vou zerar ele em 30 segundos, 40 segundos, sim, o jogo é bem rápido, é um jogo de puzzle bem simples, só que ele é bem difícil, não simples e difícil, quero dizer, tipo, assim, é um jogo, deixa eu colocar de novo aqui pra gente, jogando enquanto vocês vão ouvir no que eu vou falar, é, o jogo que eu vou trazer no próximo, eu não sei se vai ser esse, que é a série Nightmares, a série Nightmares, é um jogo bem simples, tá, um jogo de puzzle bem simples, de, tipo, curtinho, você faz poucas coisas, e essas poucas coisas, tipo, é só você ir lá pegar um negocinho, ir lá pra outro lugar, daqui a outro lugar, você abre outro, daquele outro você pega um negócio e traz pra primeira parte, é, tipo, um negócio bem simplesinho, só que difícil, nada é na sua cara, e você não pode errar, porque se você errar, vai consumindo sua vida, e se zerar, você acorda, porque você é uma criança que tá dentro de um pesadelo, e você não pode acordar, você tem que resolver o pesadelo, pra ele virar uma coisa feliz, pra criança dormir bem, só que aí, tipo, como, né, um pesadelo, tem muitas coisas, entre aspas, assustadoras, e por aí vai, que naquela época, eu tinha medo, mas eu gostava muito do jogo, hoje em dia, provavelmente vai ser um negócio, besteirinho, um darkzinho bem, besteirinho, mas deve ser legal, mas é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram, já sabem, deixem o seu like, e comentem os jogos, que vocês jogavam na sua infância, vai que eu trago aqui, então é isso aí, até o próximo vídeo, falou, e fui, tchau. Tchau.